E aí, Rodrigues e as Marcianas! E aí, ô meu calor! E aí, meu caralho! Tudo bem? Tudo bem? E aí, Rodrigues? E aí, Rodrigues? E aí, Rodrigues? E aí, Rodrigues? Aqui! Feito criança, pernas soltas pelo ar Ver passarinhos em um grande festival Comendo os frutos já maduros no quintal E as borboletas vão beijando cada flor Que o sol ardente lá do alto vem sem mar Sentir a vida se entregando nesse amor E o balanço dessa rede animal Aí, o canto de um canário seraceiro Vai ficar o dia inteiro se espalhando pelo ar E a molecada tão levada no terreiro E um cação de alguém que chegar pelo chão E a espalha está No fim da tarde uma cigarra bem acesa Completar toda a beleza que consegue enfeitiçar O grilo acorda, vai reger a sua orquestra Alegrando aquela festa na chegada do luar O tempo voa e eu ali adormecido Tenho sonhos coloridos tão difíceis de sonhar Aí então pensamento sem juízo Penso até que o paraíso é aqui nesse lugar Aí o canto de um canário ceresteiro Vai ficar o dia inteiro se espalhando pelo ar E a molecada tão levada no terreiro E o cachorro verde-gueiro pelo chão a espreguiçar Aí o canto de um canário ceresteiro Vai ficar o dia inteiro se espalhando pelo ar E a molecada tão levada no terreiro E o cachorro verde-gueiro pelo chão a espreguiçar Oi, 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 oi Já, oi, oi, já, oi Todo mundo aí, vários jornais Estão falando que você passou a cantar a música sertaneja invadida em todo o Brasil Pela grana que dá, pelo santo que dá e tudo mais Mas eu me lembro de você Que você cantou com a música sertaneja E ganhou até um festival, não foi? Só foi ela, quase não foi o meu nome Foi em 1966, o Disparado Então isso não é de agora, já muito tempo Só um palhaço do Disparado aí Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá no sertão Eu venho lá no sertão Agora eu vou fazer uma pergunta para você E a Claudine, como é que ela vai? Está indo bem, graças a Deus Você como esposa está maravilhosa Sempre Sempre, 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 muito gostosa, não? Não, não, graças a Deus sempre está maravilhosa E ao respeito de empresária? Também como empresária E agora ela está com uma loja que existe Ela montou uma gripe para o Jairzinho Uma gripe, uma gripe Isso, uma gripe Mas você tem que falar com o Jô Kleber Há muito tempo que eu vejo lá Na televisão, através de São Paulo Aqui as marcianas E por fazer com as selas Você tem gosto Bonita, né? Bonita Bonita Elas cantam bem E são bonitas O negão aqui sabe escolher Falando, né? Maravilha Por que a Claudine acha de tudo isso aí? Ela acha maravilhoso Ela viaja junto? Ela viaja junto? Ela não viaja, ela pode estar no taco Ela vem no show E a gente viaja com ela, né? A gente me traz remédio para o nariz ainda Obrigado, obrigado Jair Obrigado as marcianas Obrigado 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 Chagria Beleza Obrigado Obrigado